Anabolizante era distribuído principalmente em academias de Aparecida de Goiânia, vendido e aplicado pelo próprio personal trainer, que nem informado era ainda. E ele foi preso graças a uma denúncia anônima. Chegou pra gente essa informação acerca desse indivíduo que supostamente estaria comercializando anabolizante em academias situadas na cidade de Aparecida de Goiânia. A partir daí a gente começou a investigar e verificou-se que realmente ele estava envolvido nessa seara criminosa. Ontem foi possível efetuar a prisão dele, abordamos, efetuamos a prisão, em virtude de ter sido localizada vários anabolizantes numa encomenda que tinha acabado de chegar pra ele. E essa encomenda chegava de onde? O que ele falou pra polícia? Ele falou que negociava diretamente do Paraguai. O Maurício completamente ignorado, não sabe a procedência desse produto, mas negociava por meio de redes sociais com o fornecedor do Paraguai. Não sabe nem que tipo de componente tem ali naquela fórmula, né? Não se sabe. Inclusive a gente vai encaminhar pra realização pericial, exames periciais, pra verificar até o que tem ali, né? Qual o medicamento ali, se realmente se trata desse produto, mas a gente sabe que é anabolizante e altamente nocivo pra saúde. E ele vendia de forma totalmente indiscriminada, assim, ele mesmo achava ali o quanto ele vendia pras pessoas, ele mesmo indicava o quanto deveria tomar? Isso, ele é um personal trainer, né? Ainda não é formado, tá terminando a faculdade, frequenta algumas academias, né? A gente inclusive ouviu uma testemunha que inclusive falou que ele tinha ministrado essa anabolizante pra ela, então deve ser só questão prática mesmo, né? Um risco imenso pra saúde. Inclusive ele justificou-se dizendo que todo aquele produto seria para uso, consumo próprio dele, que ele seria fisiculturista, né? E estaria usando desde os 16 anos de idade, né? Mais de 10 anos, portanto, fazendo uso de anabolizantes, né? Mas a gente sabe que ali tem bastante produto, só de comprimidos, tinha 1.300 comprimidos, então é uma quantidade muito grande pro indivíduo usar, né? Individualmente aquilo tudo.